Lobão, para começar a nossa entrevista, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Bom, é um prazer estar com vocês, meu nome é Alexandre Lobão Rocha, na cidade de Olhos d'Água, eu sou conhecido como Lobão, lógico, com esse sobrenome, pouca gente iria se lembrar do meu pré-nome. Então, é Alexandre Lobão Rocha, eu estou hoje com 67 anos, já com 32 para 34 anos, em Olhos d'Água, onde eu tenho uma casa, já frequentei bem mais, hoje também continuo frequentando, mas menos assim do Anete. E eu sou professor universitário, hoje, e sou defensor público aposentado, defensor público federal, ajudei a fundar a Defensoria Pública da União, a criar e implantar a Defensoria Pública da União. Eu poderia adiantar já para vocês que eu comecei a frequentar Olhos d'Água nos anos 80, e por volta de 1985, por aí, eu conheci Olhos d'Água por intermédio de um amigo jornalista, que me convidou para ir a Olhos d'Água. Qual era o nome desse jornalista, Lobão? Qual era o nome dele? A figura foi conhecida na cidade depois, é o Carlos Augusto Gouveia da Rocha, conhecido como Carlão, que teve uma tensão em Olhos d'Água. Foi ele que me convidou para conhecer a cidade. Nós, inclusive, ele com a esposa dele, eu com a minha esposa, a Shirley, a esposa dele, a Márcia, nós chegamos a alugar uma casa, inicialmente, bem modesta, de outra figura conhecida da cidade, a dona Dica. Ela me alugou a casa com o Carlão, então, assim, eu conheci Olhos d'Água e adorei, porque eu venho do Rio de Janeiro, onde eu nasci, sou carioca, e eu já ia para o interior do Rio de Janeiro, para cidades pequenas. Eu não sou um fã das grandes metrópoles, nunca fui, embora nascido numa metrópole. Então, eu ia muito para a cidade do interior do estado do Rio, como Miguel Pereira, Pati do Alférez e outras cidades. Pati do Alférez, principalmente. Uma cidade bem pequena, muito parecida com o Centro de Olhos d'Água. Então, isso me despertou, isso novamente. E, a partir daí, depois eu aluguei outra casa, de outra figura conhecida na cidade, o Joãozinho, hoje seu João, que é dono do pequeno mercado aí na cidade. Joãozinho da linguiça. Isso, o Joãozinho da linguiça, exatamente. Aluguei uma casa que foi dele também, isso lá nos anos 80, e, posteriormente, comprei uns terrenos de outra figura conhecida na cidade, que eu fui fazendo amizade, o Toninho, que era filho do seu amâncio, uma figura conhecidíssima na cidade, hoje já falecido, o Toninho, filho do seu amâncio, então, seu amâncio e Dona Isaura, um notável casal aí da cidade, que residia bem à beira do rio. Então, eu comprei os lotes e já parti para construir a casa. Inclusive, despertou até curiosidade a construção da casa, porque foi a primeira casa de dois andares. Para não perder a vista que eu tinha ali em relação à mata do rio, a mata ciliar, que acompanha o rio, eu resolvi fazer um segundo andar na casa. Tudo construído de uma maneira meio que improvisada por causa da qualidade do que tinha disponível na época em Olhos d'Água, nos anos 80. Então, desde essa época, minha mulher engravidou em Olhos d'Água, o meu filho, o Rudá, que depois também ficou conhecido um pouco na cidade na sua pré-adolescência, porque ele foi criado aí, e grande parte teve uma infância que eu diria feliz, esse menino, porque eu, na cidade, embora eu já seja idoso, eu, no Rio de Janeiro, também fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, na Tijuca, onde havia muita casa. Então, eu me acostumei à convivência com quintal, árvores, isso que eu passei a sentir falta, e me levou a me mudar do Rio de Janeiro. Então, o meu filho, ele teve esse privilégio, teve cavalo, ele era conhecido aí, ele andava a cavalo pela cidade aí, já criança. Então, ele teve uma infância, ia para o Rio tomar banho, aí o Rio Galinha, ia tomar banho de Rio. Então, nós nos instalamos aí, passei a conhecer muita gente na cidade. Com o tempo, comprei outros lotes, aumentei a propriedade, e é um lugar que eu sou apaixonado até hoje. Quando eu posso, estou em olhos d'água. Paulo, bom, e vamos aproveitar, então, e começar essa nossa conversa, porque tem várias coisas para a gente falar, inclusive sobre a questão do distrito, essa tua relação com a cidade, o teu trabalho junto às rádios comunitárias. Mas eu queria começar, primeiro, falando do teu livro. Você, por conta do teu trabalho na Defensoria Pública, você escreveu um livro. Fala para a gente um pouquinho o que é esse livro. Bom, eu, quando entrei na Defensoria Pública da União, fiz o concurso, na época ela nem existia. Eu comecei com, na carreira do que se chamava, os advogados que defendiam pobres. eles eram chamados advogados de ofício. Essa era a denominação que veio desde o tempo do Império. Então, eu entrei como advogado de ofício e os advogados de ofício no plano federal, eles foram encarregados de trabalhar no plano federal a ideia de uma Defensoria Pública federal. que o Estado emprestar assistência ao pobre nunca foi muito generoso em todos os aspectos. A educação pública no Brasil foi uma conquista árdua. Nós temos figuras históricas como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, que lutaram muito pela educação pública no Brasil. E isso não foi diferente em outras áreas. O Estado brasileiro, ele tem uma formação elitista. A preocupação do Estado brasileiro, até porque a máquina também sempre foi dominada por elites. Então, a assistência, o dever que o Estado tem de amparar o pobre, isso foi muito mais tratado como uma caridade, uma caridade, como um favor. Embora todos nós paguemos impostos desde o pobre, a maioria da população também não sabe disso, infelizmente, problemas de ensino, educação, nós não temos uma educação voltada para formar cidadãos, pessoas que tenham consciência de participar de uma sociedade, de integrar uma nação e, portanto, o Estado deve servir a essa população. Nós não temos essa cultura política. Então, o povo não sabe, mas todos nós pagamos impostos, ricos ou pobres. Mas, infelizmente, os ricos pagam menos no nosso país porque as elites sempre dominaram o Estado. Com alguns momentos bem recentes na história do país que nós tivemos alguma alternância no poder que isso teria mudado um pouco, mas ainda de caráter temporário. Na raiz, culturalmente, nós somos um país de formação elitista. Paulo Bão, e como é que você entende isso? Você acha que o fato de haver essa desinformação e as pessoas não serem educadas é porque é uma coisa natural, ninguém esquentou com isso ou você acha que isso é a partir de uma política onde se deseja, de fato, que as pessoas não tenham conhecimento sobre a cidadania? Não, eu não tenho a menor dúvida de que isso é deliberado. Isso é uma decisão política de uma parcela dessas elites em manter o povo alheio a essa consciência de cidadania. O povo só é chamado a participar em momentos de eleição para comparecer com o seu voto. No resto, o povo é ignorado. É o que eu ia dizendo antes. O Estado não dá assistência devida porque ele é dominado, a máquina é dominada por elite. Isso é histórico e notório. Nós temos trabalhos de historiadores notáveis como Zé Murilo de Carvalho e tem obras sobre isso. Eu sou professor, então eu me vejo obrigado a estar falando sobre isso porque eu fiz minha vida em torno disso, dessa bandeira. Eu fui ser defensor público por opção. Eu era assessor de ministro no Tribunal Superior quando eu decidi fazer um concurso para ser advogado de ofício. Eu fui ganhar um terço do que eu ganhava de salário. É uma escolha. Eu sou de uma geração que tinha ideais, ideais sociais, políticos. Então, eu fui para a defensoria pública por isso. Aqui, dando continuidade à resposta à sua pergunta mais especificamente, tentando ser mais objetivo, eu fui ser defensor público por opção porque eu percebi essa carência, eu sabia que isso era uma luta. Era uma instituição dentro do Estado, mas que podia lutar contra determinados governos. Porque no Brasil nem isso se tem consciência, a separação entre Estado e governo. Os governos passam, o Estado fica. O Estado é nosso, é da nação, é do povo. Ele existe para servir o povo. Nós mantemos o Estado. os governantes são pagos com o nosso dinheiro. Então, o povo não tem consciência disso. E como é que o nosso dinheiro vai para o Estado? Por impostos. Tudo que nós consumimos, você compra uma caixa de fósforo, tem imposto embutido. Tudo que você consome, água, tem imposto. luz, tem imposto, embutido, tem taxas. Então, o Estado arrecada o dinheiro de nós. Então, portanto, se nós sustentamos o Estado, ele tem o dever de nos devolver esse dinheiro em serviços. Serviço de saúde, serviço de segurança, polícia, nos garantir segurança. Isso é uma obrigação do Estado. Isso está na lei maior que organiza qualquer Estado. A lei maior de um Estado é a Constituição Federal. Quando se fala em Constituição, muita gente já vira a cara porque acha que isso é uma coisa que não vai compreender. Não, é algo simples. É uma lei que estrutura, organiza o nosso Estado e a nossa sociedade. Então, eu fui para a Defensoria Pública e percebi que não havia literatura praticamente sobre a história da Defensoria Pública. Era uma coisa muito esporádica. Aliás, o Brasil é um país que carece de conhecimento da nossa própria história. Nós temos muito pouca produção, até porque a grande parcela da população mantida na ignorância não leva a que seja despertado o seu interesse pela sua própria história. Então, eu acho, inclusive, aproveito aqui, acho a sua iniciativa de fazer essa rádio interessantíssima. Eu atentei a algo parecido lá nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90, eu pensei em instalar uma rádio comunitária em Olhos d'Água com alguns amigos aí, porque isso tem um papel enorme de comunicação. A história do Brasil mudou com figuras como Roquete Pinto, que quase ninguém conhece, uma figura emblemática do rádio brasileiro, Zita de Oliveira, essa e pouquíssimos conhecem. Então, o rádio tem um papel enorme na cultura, na formação, na própria identidade do povo, que isso é importantíssimo, que o povo tenha consciência disso. Nós estamos aí às vésperas de mais ou menos da missão. Um povo sem história, um povo que não conhece a sua própria história, é um povo sem identidade. Ele não tem identidade. O Brasil permanece ainda construindo a sua identidade. Um longo processo, com avanços e retrocessos, que ser natural, que isso ocorra na história do país, divido a diversidade de uma sociedade. Nós somos pessoas diferentes. As ideias são diferentes. Mas isso que eu estou lendo. E falando é um fato. Então, a questão do livro surgiu daí. Eu percebi essa carência de literatura, de informação, sobre uma instituição que é vital no país que é miserável. É um país pauperre. Nós ainda somos um país subdesenvolvido. Essa criação de metáforas, de novos nomes para nos designar como país em desenvolvimento, nada. Nós somos ainda um país muito atrasado. É verdade que, de alguma forma, estamos evoluindo, mas a maior parte da nossa população ainda carece da presença do Estado. O Estado, a necessidade da presença do Estado corresponde, deve corresponder ao nível das necessidades da sua população. Lomão, e quando você vê discursos de um governo, onde ele fala que o Estado tem que ser cada vez menor, cada vez mais enxuto, tirando direitos e coisas do gênero, você não vê aí, na verdade, uma política de desestruturação social? Você não acha que aí está embutido toda uma lógica de organização onde o Estado passa a ser muito mais ligado à subserviência ao capital do que propriamente servia aos interesses da nação? Bom, isso já acontece. Historicamente, o Brasil é formado assim. Como eu disse a você, há obras aí, hoje já, alguma coisa, como eu citei José Murilo de Carvalho para quem quiser, você tem uma obra dele fantástica sobre a construção do Estado brasileiro, um livro chamado A Construção da Ordem. É a primeira parte do livro dele, como é que o Brasil se constrói desde o Império, que é uma aristocracia de origem inicialmente portuguesa, depois aqui brasileira, muito poucos negros dessa aristocracia de origem portuguesa, e depois elites que são formadas aqui no Brasil. Então, o Estado brasileiro foi construído para servir essa elite. é natural que isso tenha chegado até nós, essa herança até nós. Claro, e me explica uma coisa, como é que dentro dessa visão histórica aparece a defensoria pública? Exatamente, a defensoria pública aparece como algo caritativo, e por incrível que pareça, ela aparece para servir determinadas corporações dentro do Estado. A primeira defensoria surge na capital da República, então, que era o Rio de Janeiro, aliás, na capital do Império antes ainda, quando o Rio de Janeiro passa... Qual é o ano que apareceu a defensoria pública? eu não me recordo de cabeça, isso eu tenho no livro, mas, francamente, eu não me lembro. Mas é na época do Império, então? Sim, sim, sim. E depois, essa assistência é muito precária, porque antes quem dava assistência pobre era uma assistência de voluntariado. Um ou outro bacharel, advogado, depois que não existia a OAB, que existia o Instituto dos Advogados do Brasil, da época do Império, que se prestava assistência, Saldanha da Gama, o pai de Joaquim Nabuco, Nabuco de Araújo, foram figuras que iniciaram esse tipo de trabalho com o IAB, o Instituto dos Advogados do Brasil, e os padres, os jesuítas, incrível isso. Então, era uma coisa para você ver, tinha um perfil já bastante de caridade, fazer uma caridade quando, na verdade, isso é o direito de qualquer pessoa ter acesso à justiça. Qualquer cidadão desamparado, ele deve ter o direito, o seu último recurso é recorrer à justiça, quando ele não tem mais a quem recorrer. Ele procura esse poder do Estado, que é o que lhe resta. se você não tem uma instituição estruturada como deve ser para dar assistência a uma esmagadora maioria da população, que é pobre, da população do nosso país, então, como é que você vai falar em ideal de justiça, um país justo? Que esse deve ser o propósito de qualquer país, de qualquer Estado, buscar justiça social, garantir justiça social, que não haja tanta diferença de classe em função desse mal, dessas distorções no funcionamento do Estado. Você veja como funciona a própria justiça, eu sempre fui um crítico disso, dei uma entrevista para a TV Justiça sobre isso há 15, 20 anos, 20 anos atrás, falando disso, a própria justiça, ela é lenta ao cuidar do processo dos pobres. Agora, quando é para os ricos, a justiça funciona de maneira rapidíssima. Isso é uma evidência de que o Estado brasileiro não funciona. E outra coisa, o Estado brasileiro só vai mudar quando o povo tiver consciência disso. quando nós tivermos uma educação voltada para formar cidadãos. Isso já a partir do segundo grau e especialmente no ensino médio, os jovens deveriam ser ensinados sobre direitos e garantias fundamentais. Lógico, saber dos seus deveres como cidadãos, mas saber que tem direitos e garantias fundamentais. Então, aí sim você forma cidadão. Lobão, me diz uma coisa. Tendo em vista que você concorda também com essa visão de que há um Estado onde a sua direção é formada por uma determinada classe, quer dizer, as pessoas com mais poder aquisitivo, então, diante desse Estado, elas que têm a, vamos dizer assim, a, não diria a capacidade, mas como esse Estado está estruturado e, na verdade, as pessoas da elite estão à frente disso tudo, então, você tem também essas pessoas da elite dentro da própria justiça. e eles representam esse segmento, quer dizer, não é à toa que no Brasil todo mundo paga imposto, mas rico não paga imposto, então, imposto de carros importados não se paga, não se paga da lancha, não se paga do avião, não se paga imposto de operações financeiras, então, tudo aquilo que envolve os grandes empresários, o capital em si, não se paga imposto. Nós é que pagamos na nossa caixa de fósforo, na cervejinha, tudo que a gente compra tem imposto. Aí a minha pergunta que eu lhe faço é o seguinte, como é possível haver uma justiça de fato justa se os próprios representantes da justiça fazem parte desta mesma elite? Como é que você imagina que a gente consegue quebrar essa visão? Que eu diria monopolista. Eu vou chamar de monopolista, mas não é tão bom. Não, você tem já uma mudança há tempos, tanto é que nós conseguimos criar uma defensoria pública. Isso foi uma guerra para criar a defensoria pública da União. Isso foi uma batalha que eu acompanhei passo a passo dentro do próprio Congresso Nacional. Mas veja bem, tudo depende do povo, em última análise, da população. Se a população se organiza, se ela tem consciência, se ela se mobiliza, se ela participa das eleições escolhendo de fato seus representantes, não com base no que o candidato vai lhe dar, como nós vamos ter agora aí. Olhos d'água passa por isso. Inclusive, não consegue eleger um vereador. Só elegeu um. Nos últimos trinta e tantos anos que eu estou aí, eu só conheço um vereador que foi eleito por Olhos d'água, que foi o Iraci, que começou, se não me falha a memória, como padeiro aí Olhos d'água, depois praticamente esqueceu de Olhos d'água. Chegou a ser até prefeito e tal, depois, no impedimento de um prefeito antigo. Então, a população é que tem esse povo. Se ela se mobiliza, se organiza, mas para isso ela tem que ter consciência. Esse é um trabalho, por exemplo, das rádios. Esse é o papel da imprensa. Deveria ser de levar esse tipo de informação, despertar essa consciência. Então, no ponto de vista da justiça, nós temos conquistado alguma coisa, mas a passos muito curtos. Você tem, por exemplo, esse movimento de combate à corrupção também que houve, e está aí ainda tentando respirar, esse movimento de combate à corrupção, ele começa dentro da própria justiça, porque vem uma nova geração, uma nova geração de delegados de polícia, delegados federais, de procuradores, de procuradores, promotores, com essa nova percepção. Eu tenho ex-alunos meus que são defensores públicos, hoje, e eles vão com uma nova mentalidade. Então, apesar de haver uma resistência enorme, como você tem razão com o que você disse, porque a cúpula da justiça é dominada pelas elites. Você tem o trabalho de um professor da USP, da Universidade de São Paulo, a primeira parte do título do trabalho dele chama-se, é uma tese, aliás, de doutorado que ele apresentou na USP, chama-se A Nobreza Togada. A toga é aquela capa preta dos Luís, para quem não sabe. Então, A Nobreza Togada, você quer um título com maior evidência do que ele? Ele está mostrando que a elite da justiça brasileira ainda traz esse ranço. Os juízes, os cargos, olhem só o que aconteceu, o problema de não conhecer a história do próprio país. Os juízes, antigamente, eles eram nomeados entre os nobres. Os cargos de juízes muitas vezes eram vendidos. Comprava-se o cargo de juiz. Isso em Portugal, isso veio para nós. Então, nós temos, hoje, essa história é mais rica. As pessoas não aprendem se não quiserem, inclusive, com o recurso da internet. Você pode pesquisar. Tudo que nós falamos aqui, isso pode ser checado, pode ser conferido. É só fazer uma pesquisa na internet o que nós estamos conversando aqui. Uma coisa que eu acho legal chamar a atenção, Lobão, é que, quando a gente vê na TV algumas notícias do tipo o governo reduz os investimentos na área de educação, agora vão tirar trinta e tantos bilhões do SUS, da saúde, quando há esses tipos de movimentos, na verdade, o que as pessoas talvez não percebam é que isso, na verdade, é uma forma de se colocar uma dificuldade para que as pessoas com mais necessidade tenham acesso à saúde, à educação, e isso é uma forma de você manter todo mundo desinformado. Você não tem acesso à educação, não vai ter acesso à saúde, e aí você não sabe o que está acontecendo e você acaba entrando em algumas balelas. Sim, isso é uma estratégia política deliberada, é manter na ignorância, e essa é a ideia. A educação pública, ela é precária. Quanto ganha um professor no Brasil? Isso é um absurdo que nós temos aqui. Basta isso aí, essas meninas que eu conheço algumas, desde criança, aí olhos d'água, aí o colégio, que eu até quando posso ajudo com alguma coisinha, porque é carente, essas meninas que hoje cresceram são professores, essas meninas são heroínas. O salário que elas ganham, a dedicação que elas têm a essas crianças aí, agora também tem uma formação que não é a ideal, essas meninas também, porque que formação que elas tiveram? mas a generosidade delas, o espírito de solidariedade que elas têm, de dedicar a sua vida, seu tempo a essas crianças. Então, isso eu não tenho dúvida, desde essa política, a política educacional, ela é maquiavélica. você paga mal para que as carreiras, ninguém mais quer ser professor. As pessoas não sabem disso, eu dou aula em universidade há 25 anos. Os cursos de licenciatura, quem faz um curso, vamos explicar isso aqui, quem faz um curso de licenciatura em história, em geografia, em português, em matemática, a licenciatura é um curso para formar professores, acima do normal, o curso normal que tinha para o magistério. Então, em nível universitário, é a licenciatura. Os cursos de licenciatura estão fechando no Brasil por falta de alunos, ninguém quer ser professor. Claro. Qual o destino de um país como esse? Se você pega a rede pública, não tem professores para inúmeras disciplinas, porque ninguém já quer ser professor. Então, esse país está com o seu futuro comprometido. É indispensável falar disso ainda mais agora que nós estamos às vésperas de uma eleição em nível municipal. Olhos d'Água é um distrito hoje, já há algum tempo, de Alexânia, embora antes tenha sido a sede. Isso foi mudado, muita gente conhece a história. A cidade mudou-se para a beira da BR, quando estavam construindo Brasília, a BR-060. Foi Brasília que levou isso. Então, vamos aproveitar o gancho, até para a gente tratar agora desse assunto. eu sei que você, há algum tempo atrás, esteve muito envolvido nessa questão da política de transformar Olhos d'Água em um distrito. Conta para a gente como é que foi essa história. Sim, isso aí é o seguinte, a outra coisa, veja o que é a questão da cultura de cidadania, que a população não sabe. Depois disso, Olhos d'Água, quando se transferiu a cidade para a beira da BR, e ela virou outra cidade, ganhou o nome de Alexanha, o nome do prefeito que então fez essa mudança, o Alex Abdala. Você lembra do ano? Foi isso? Não, isso não, isso eu não estava em Olhos d'Água e isso é anterior. Isso aí, tem gente muito mais antiga que eu aí na cidade e sabe bem dessa história. Isso eu sei de ouvir dessas pessoas mais antigas de Olhos d'Água. Então, o seu Amâncio foi um, que foi contra o seu Amâncio mais do Comínio que me vendeu os lotes. seu Amâncio lutou contra essa mudança. Essas pessoas mais velhas, muitas delas morreram com o próprio seu Amâncio e a sua esposa Dona Isau. Essas pessoas constituíram uma resistência nessa época. Seu Zico, o seu Zico é outro morador antiquíssimo, antiquíssimo, de Olhos d'Água, pai do Arnaldo, do nosso querido Baré, que trabalha lá na loja de Barreão de Construção. Pois é, seu Zico era outra liderança da cidade, respeitada, essa liderança espontânea pelo nível de respeitabilidade que conseguiram na comunidade. Então, o que a população não sabe é que Olhos d'Água voltou a ser um povoado. Esses impostos que o Estado arrecada são destinados, distribuídos de acordo com a condição política de cada local. Se o município é grande, ele tem uma participação X, um pouco maior. Se o município é pequeno, tem a arrecadação municipal. Então, os povoados, as vilas, elas ficam dependendo da caridade. só se ela se transforma em distrito, aí ela passa a ter direito ao repasse de uma parcela dessas verbas. Então, o que eu percebi na época? que Olhos d'Água como povoado não ia ter condições de reivindicar, de exigir grande coisa. Então, eu procurei conversar com algumas pessoas, essas velhas lideranças da cidade, sobre a possibilidade de se apresentar um projeto na Câmara Municipal para elevar Olhos d'Água à categoria de distrito que as pessoas não têm consciência disso. Isso muda, já começa a mudar. Depois de distrito pode virar município. Esses são os degraus que uma comunidade tem que percorrer para virar uma unidade política do Estado, como município. O município é uma unidade política do Estado. Antes do município tem outra micro-unidade que é o distrito. Então, isso traz recursos se você é um distrito, se você é um município. Então, o que acontece? Eu conversei isso e vi o que precisava, peguei a lei orgânica dos municípios do Estado de Goiás, peguei a Constituição do Estado de Goiás, estudei isso, vi o que precisava fazer, precisava fazer ofício ao IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que cuida do levantamento da população. Você tem que ter o número mínimo de habitantes para um povoado, uma vila, um lugarejo se transformar em distrito. Tem uma série de exigências, de requisitos. Então, eu procurei fazer isso com o apoio desse pessoal. Duas pessoas foram importantíssimas e eu acho que isso é interessante para a história de Olhos d'Água, já que eu falei tanto da importância e da história para se ter uma identidade como povo. A Dona Isaura, mulher de seu anôncio, e o seu Zico, que eu acabei de citar, essas duas pessoas foram fundamentais para esse projeto. Foram essas pessoas que levaram esse projeto para a Câmara Municipal, lá em Alexandre. Eu simplesmente levei essas pessoas no meu carro. Então, nós fizemos o que tinha que ser feito. Então, eu combinei com o seu Zico e Dona Isaura, eles foram comigo, eles já que se encaminharam tudo. Eu só cuidei da parte legal, mas a iniciativa foi deles. E aí, apresentaram esse projeto, eles exigiram com poder de liderança, de respeito que eles gozavam, junto aos vereadores, na época, isso lá nos anos 80, já a final dos anos 80, eu acredito nisso, dos anos 90, eu já estou ficando velho, então, a minha memória pode me trair. Então, eles levaram esse projeto e isso foi aprovado na Câmara Municipal e Olhos d'Água ascendeu, passou a categoria de distrito. Então, as pessoas têm que ter conhecimento disso. Essas duas figuras foram vitais nesse processo histórico, político de Olhos d'Água, a quem eu rendo minhas homenagens mesmo póstumas, Dona Isaura e seu Zico, com apoio do seu amâncio, naturalmente, marido da Dona Isaura, à época. Mas, então, é isso. Esse foi o meu envolvimento, foi a parte legal de estudar isso, mas a iniciativa, o impulso todo foram desses dois líderes aí da cidade. Fantástico, Lobão. Quero te agradecer por você ter disponibilizado esse teu tempo para a nossa rádio. um prazer. Foi muito bom esse bate-papo. Eu já estou pensando aqui, inclusive, em termos mais papos sobre direito. Me chamou muita atenção algumas coisas que você falou, principalmente o fato de você ter pessoas que desconhecem completamente o direito que possuem. E, talvez, até, quem sabe, se você um dia tiver tempo, a gente possa conversar a respeito de ter um programa semanal, alguma coisa, onde você pudesse falar um pouco mais sobre o direito do cidadão, o direito do consumidor, e aí a gente tenta ver como construir algo assim, tá bom? A gente pode bater um papo sobre isso. Eu acho importantíssimo, se você puder, buscar outras pessoas também, para que nós levemos algumas informações para que as pessoas, já que nós estamos aí às vésperas de uma eleição, fim do ano, isso foi adiado por causa da pandemia, mas que nós tivéssemos alguma conversa sobre esse nível de consciência política que a pessoa deve ter quando for votar. Ela conhecer como é que funciona o Estado, o que que representa, de fato, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o governador. Então, conhecer essa máquina do Estado. E também saber o que que significa quando você vende o seu voto por um saco de cimento, quando você troca o seu voto por 100 tijolos, o que que você está deixando de fazer na sua cidade, porque a princípio você pode ter ganhado os 100 tijolos, mas a sua cidade vai perder muito na mão de um camarada desse, um cafajeste que faz uma coisa dessa. Está sendo repetido agora a fórmula e agora vai ser distribuição de cesta. É isso aí. E tijolos, como você disse, você já está aí há algum tempo, você já sabe o conhecimento disso. Mas é um grande prazer. Estamos aí. Vamos conversar sobre isso. Então, olha só. Aproveitando, então, fica aí franqueado o nosso microfone para que você possa se despedir da nossa comunidade aqui. Ah, um prazer enorme e mais uma vez renovar o meu carinho que eu tenho por olhos d'água, que eu acredito que nós vamos ver ainda melhorar um pouco. eu já estou me encaminhando para o fim da vida, mas eu espero que as novas gerações elas venham a ter uma consciência maior sobre o que representa o local do seu nascimento, o amor que a pessoa deve ter pelo seu local de nascimento, como essa pessoa pode colaborar para melhorar a sua cidade, como ela pode participar para que toda a cidade cresça. Todos só têm a ganhar com a solidariedade e a participação. As disputas políticas têm que ser levadas no nível das ideias e não com agressões, com rupturas. O propósito deve ser construir um lugar melhor para todos. É isso, então, um grande abraço a todos. Muito obrigado, Lobão, até logo. É, um abraço. Obrigado, Transcrição e Legendas Pedro Negri